Então pessoal, aqui na tela do computador, deixa eu baixar um pouquinho aqui, vamos acessar aqui o site do conselho, tá certo? Deixa eu só, aqui vocês digitam o site do CREA e do estado de vocês, no meu caso aqui é o estado de São Paulo. Aí vocês vêm aqui, CREA NET, clicam nesse link aqui, laranja, aqui é acesso ao registro de profissionais, aqui vocês colocam, vocês podem entrar com o CPF ou o número do CREA, tá, dá um clique, entrou, e aqui em cima vocês vêm em preenchimento de ART de obra ou serviço. Tá certo? Desculpem. Essa primeira parte aqui, essa primeira tela, que é a forma de registro, inicial deixa como está, isso aqui deixa em branco, participação técnica é individual, precisa mexer nisso daqui. Aí vocês vêm aqui, se o CREA tiver registrado como empresa, precisa colocar aqui o número do registro da empresa, mas se for pessoa física, que nem eu, não precisa mexer em nada aqui, só avança. Tá? Aqui assim, nos dados aqui do cliente, do contrato, você coloca tipo de contrato, se for pessoa física ou jurídica, no meu caso que eu vou simular aqui, que foi uma empresa, vou colocar aqui, indústria São Paulo. Tá? Aqui na próxima etapa aqui, ó, vou colocar um CNPJ aqui, CNPJ qualquer que eu encontrei, e aqui no endereço do contratante, esse endereço do contratante tem que ser o da obra, tá? Não pode ser, de repente, que a pessoa que te contratou jurídica ou física pode ter uma sede e um endereço e a obra sem outro, então tem que ser tudo da obra. O que você faz? Aqui você só põe o CEP da obra e o sistema já busca. Tá? Clica aqui em logradouro, automaticamente ele já vai buscar, tá vendo? Avenida Luiz Pequines, é o número, colocar aqui 200, se tiver complemento, TR, sala 1, 2, não sei. É o número do contrato, se haver um contrato entre vocês, celebrado em, isso aqui é importante, coloca a data atual, custo da obra, isso é irrelevante, o valor, esse valor é importante, você relatar o valor o qual o teu cliente está te pagando, vai te pagar. Vamos colocar aqui mil reais, avança, vou ser bem objetivo e claro, porque é um vídeo, você pode ver ele quantas vezes quiser, aqui tem, quantidade cadastrada, utilizar o mesmo endereço do contratante, sim, que ele vai replicar, aquele endereço, você não vai ter que digitar tudo de novo, a não ser que tenha complemento, coordenada geográfica, não precisa, data de início, isso aqui é importante, põe a data atual, previsão de término, sei lá, põe 30, 30 dias, 40 dias, a finalidade, isso aqui é importante, como vai ser uma indústria, nesse caso aqui, vou colocar industrial, poderia ser qualquer outra coisa, a escola, código de obra pública, não é o caso, a não ser quem, está te contratando, seja uma prefeitura, sei lá, aí já teria, outras informações aqui, proprietário, indústria, São Paulo, repete aqui, o CPF, o CNPJ, tá, aqui ó, 910, 975, o meu contrário, 08, vem aqui em, salvar, aqui em cima, aparece uma mensagenzinha, o sistema está fazendo a validação, clique em ok, mas ainda não salvou, tá, tem que ficar atento na tela, as mensagens que o sistema envia para você, clica de novo, aí vai salvar, aqui ó, no cantinho, salvou, aí já aparece aqui ó, Luiz Pequini, 200, aqui não precisa fazer mais nada, avança, apareceu aqui, você já avança, aqui nessa próxima tela aqui ó, aqui embaixo, aqui para cima é o que já, já passou, é área de atuação, o assunto lá é elétrica, nível de atuação, elaboração, execução, tá, execução, isso é importante, execução de que? execução de projeto, você está executando um projeto, para o, para o teu cliente, aqui ó, muitas informações, área de atuação, é o que? eletrotécnica aplicada, salva, fica ainda nessa tela, que vai ter que repetir aqui, alguns processos, obra ou serviço, instalações elétricas de baixa tensão, cadê, cadê? aqui ó, instalações elétricas de baixa tensão, eu acho esse site aqui, muito maramanhado, que deveria, por exemplo, se você, como é da área elétrica, deveria aparecer aqui, só assuntos relacionados à elétrica, mostra, coisas aqui, das outras áreas de engenharia, de mecânica, civil, aí você tem que estar, vendo direitinho, para não, depois você pegar as manhas aqui, vai que vai, complemento aqui, já não tem, a unidade, isso aqui é importante, no caso de projeto elétrico, você pode se expressar de outra forma, mas nesse caso especificamente, é em KVA, estranhamente, o KVA é com K, mas aqui você vai procurar no Q de queijo, que é o KV, Quantidade, vou simular aqui, 60 KVA, salvou, repete esse processo, instalações elétricas de baixa tensão, complemento não tem, aqui a unidade é o K, KV, lembra de queijo, quantificação, acho que foi 60, e salva, observem aqui, que temos, duas informações aqui, iguais, uma delas precisa ser mudada, aqui, você vai na de baixo aqui, aqui,